Oi sexto ano, vamos para a nossa segunda aula desta semana. De todos os lados. O Coliseu é um anfiteatro, é uma invenção da arquitetura romana, em que uma área central de apresentação é rodeada por arquipancadas dispostas em camadas. A palavra tem raízes gregas e quer dizer um local de onde se pode ver de todos os lados. Graças ao uso de arcos e abóbadas que herdaram dos etruscos, os romanos construíram edifícios e muito mais amplos do que teria permitido a simples influência da arquitetura grega. Esses anfiteatros destinados a abrigar muitas pessoas alteraram bastante a planta do teatro grego. Assim, os edifícios destinados à apresentação de espetáculos, os construtores romanos, usando filas sobrepostas de arcos, obtiveram apoio para construir o local destinado ao público, o auditório. Com isso, não precisaram mais assentá-lo nas encostas de colinas, como faziam os gregos. A primeira consequência dessa solução arquitetônica foi a possibilidade de construir esses edifícios em qualquer lugar, independentemente da sua topografia. Além disso, o povo apreciava muito as lutas dos gladiadores. Essas lutas compunham um espetáculo que podia ser apreciado de qualquer ângulo. Portanto, não havia mais a necessidade de um palmo de frente para o auditório, disposto em semicírculo. Esse foi outro motivo que levou os romanos a inventarem o anfiteatro. Essa construção caracteriza-se por um espaço central, elíptico, de onde se dava o espetáculo, e circundando esse espaço, um auditório composto por um grande número de filas de assentos, formando uma arquibancada. Esse foi um trecho extraído da história da arte de Graça Proença. Os anfiteatros gregos precisavam ser construídos sobre as encostas de montanhas, que serviam de suporte para os seus assentos, como nós já ouvimos. E os anfiteatros romanos podiam ser erguidos em qualquer terreno, graças ao uso dos arcos. Os arcos são elementos arquitetônicos construídos para distribuir o peso da cobertura de maneira uniforme. Diversas pedras em forma de cunha, uma espécie de corte em triângulo, se encaixam para compor a parte arredondada dos arcos e assim distribuir o peso entre as paredes laterais. Antes da invenção do arco, o vão entre uma coluna e outra era limitado pelo tamanho da travessa. E esse tamanho não podia ser muito grande, mas quanto maior a viga, maior a tensão sobre ela. E a pedra, que era o material mais resistente usado nas construções, não suporta grandes tensões. É por isso que os gregos, quando faziam seus templos, eram repletos de colunas, o que reduzia bastante o espaço de circulação. Os arcos possibilitam a construção de espaços internos, sem colunas de sustentação e com grande área de circulação livre, bem diferente do que ocorria nos templos da Grécia Antiga. Observar as imagens da vista interna do Panteão em Roma e das ruínas do tempo do Parthenon na Grécia Antiga, nós conseguíamos identificar semelhanças e diferenças. Enquanto os gregos construíam seus templos para serem vistos de fora e não para abrigarem uma cerimônia religiosa, sob seus tetos as esculturas dos deuses ficavam protegidas do sol e da chuva e podiam ser contempladas pelas pessoas, os romanos, por sua vez, preocupavam-se com os espaços internos, como fica nítido nas fotografias. O objetivo era proporcionar um espaço de culto reservado, que posteriormente foi adotado também pelo cristianismo. E por hoje nós ficamos por aqui. E até a próxima aula.